Ouvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja novado. Bem-vindo ao nosso programa Minuto Família. Neste dia, estamos falando dos 10 erros que muitas vezes cometemos na evocação dos nossos filhos. E hoje vamos falar da obsessão. O que é isso? São os pais que vivem assaltados por temores e suspeitos, escrupulos e intolerância, perfeccionismo e desafio da evocação, direitos de pobreza e corporal. E também padrões rígidos de conjunto, repressão dos afetos e emoção, preocupado pelas aparências, condutas neuróticas contra o sexo, o namoro e a liberdade. Obsessão é aquele pai, aquela mãe que não sabe dialogar, aquele que só sabe mandar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É bem por aí esse ditado. Ou seja, eu não quero que os filhos façam isso, mas eu sou o primeiro a fazer. Isso é obsessão. E quando eu fico preso naquilo, você não vai namorar, você não vai sair, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. É rígido até mesmo na higiene, em todas as questões assim. Isso é uma obsessão. Mas se a gente olha para a vida dos pais, eles tiveram tanta liberdade na sua vida e não querem que os filhos também o tenham. Então, a melhor forma não é ter obsessão pelas coisas. A melhor forma é, de fato, dialogar, é conversar, colocar na cabeça dos nossos filhos a melhor forma de correr. Então, obsessão não é a melhor forma de educar. Mas tenha sempre essa consciência. É um dos dez erros de educação dos nossos filhos que nós precisamos melhorar na nossa vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.